Hoje eu vou exaltar Quem tem uma, não tem nenhuma Quem tem duas, tem uma Quem tem três, tem duas Mário Júnior do YouTube, porra 10 a 0, 1, a 0, 2, a 0, 3 Hoje eu vou comer, você reforma Hoje eu matasse, não sabe Seu jazade, guarda hoje a guarda Hoje eu vou comer, você reforma Hoje eu matasse, não sabe Seu jazade, guarda hoje a guarda Fique, hoje a guarda Mojo get up no one, what's in it that entire customers Mojo take a night, what's he want from me? I'll leave the way, what's he want from me? Mojo 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 Devevejar a novinha a nossa danza E da língua Hoje é límua, é límua, é límua Hoje é límua, é límua, é límua Hoje é límua, é límua, é límua Hoje é límua, é límua Hoje é límua, é límua Hoje é dá minutos, 40, 40 minutos 40 minutos, 40, 40 minutos Ela quer linguada Ela quer linguada Você é limpa É limpa É limpa É limpa É limpa É lima É limpa É limpa É limpa É limpa é limpa A linguadinha é limpa É limpa É limpa É limpa Ricos É limpa Ricos Euji em ugatinha Itoji É limpa Ricos Passei a biba em тобoração com bowquinha Qu Konstora Teus Botei a duma equina Venceu com a marquinha mas Deus é ungrasa Istei marcado e até a vida Hoje este eu botei Botei Eu botei 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 E eu gostei Passa língua, passa língua Onde é Candelarraio, o melhor lançamento é aqui Madrigino e o YouTube é o bala, pô, pô Búuh, búh, os Brug Búhu volans in spare Búhu better dance Búhu take a night Búhu won't remember, shá'll be the one Búhu won't forget Codinha Rosa novinha Nossa rosa lanta língua Rosa lingua é lingua é lingua língua é linguadinha Ela é ligadinha na e tal ōl Mildela é linda Me entele, me entele, me entele Me entele, me entele, me entele Passei a língua na sua boquinha Você de batonha, me deixou com a marquinha Mas eu sou da traga, não tenho namorado E até a minha que você eu botei Eu botei, eu botei, eu botei, 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 botei Ela gostou, gostou E eu gostei Passei a língua, passei a língua